Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Aigas de Aço, seu canal de notícias da aviação militar. A gente tem acompanhado aqui no canal os apelos da Ucrânia por caças e mísseis modernos e a impressionante integração dos mísseis Storm Shadow e, mais recentemente, sua versão francesa scalp nos jatos da era soviética Su-24. E já faz um tempo que um terceiro e também poderoso míssil de cruzeiro está na lista de possíveis aquisições, que é o míssil alemão Taurus. E apesar da relutância inicial e até declarações de que não seriam enviados, agora a Alemanha parece estar disposta a fornecer esses mísseis, que têm um alcance de mais de 500 quilômetros e uma ogiva cerca de 10% maior que a do Storm Shadow. Vários sites e jornais têm repercutido a informação de que o governo alemão está atualmente envolvido em conversas classificadas que se concentram no potencial fornecimento do sistema de mísseis Taurus à Ucrânia. Mas com um alcance que permitiria atacar até mesmo a capital Moscou, o que seria uma escalada catastrófica, o chanceler alemão estaria em contato com o Ministério da Defesa para que a fabricante dos mísseis incorporasse limitações no alcance. Mais ou menos como ocorre com o Storm Shadow, que também tem um alcance de mais de 500 quilômetros e que foi reduzido praticamente pela metade. Até porque as legislações internacionais de exportação de armas não permitem que sejam exportados mísseis com alcance superior a 300 quilômetros. E embora esses ajustes signifiquem um certo grau de cautela e possam estender o cronograma de entrega por semanas ou até meses, o eventual envio do sistema Taurus daria à Ucrânia um ativo adicional potente em seu arsenal. O Taurus é um desenvolvimento semelhante no aspecto geral e na performance ao mísseis Storm Shadow. E tendo em vista a rápida integração do Storm Shadow nos SU-24 ucranianos, não seria surpresa se víssemos o emprego de mísseis Taurus pouco tempo depois do seu envio à Ucrânia. E com essa terceira opção de mísseis de cruzeiro, agora já se fala que a OTAN seria capaz de enviar de 40 a 50 mísseis de cruzeiro à Ucrânia por mês. Então era isso pessoal, a gente segue de olho nesse caso e quaisquer novidades a gente divulga aqui pra vocês. E se você ainda não conhece o nosso novo canal, o Aeromil, o link está ali na descrição. E para quem gosta de miniaturas de aeronaves militares de qualidade, conheça também a nossa loja. E lá, além das miniaturas, você encontra também camisetas, quadros decorativos e agora temos também itens variados. Um forte abraço a todos e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri